Acho que a gente ganhou, eu acho Mas tem chance, né? A gente colocou muito dobro, mano Uhum A gente colocou muito robo Vamos lá, cara 490 versus 360 Vamos, caralho Não, os hábitos não precisam de nerf, não, cara Tá show assim, mano Não, tá nice assim Tá ótimo A gente fez pro... Foi pro mérito Mérito total, tá? Vamos ver agora a review da batalha Olha só que mérito Tem paguinho? Tem, lógico Os caras ganhando, 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 ganhando A gente fez hábitos e ganhou, achei justo Ô, Kizona Tem que fazer mais que eu acho Eu achei justo Você joga